Uma experiência em curso nas chamadas montanhas negras do país de Gales pode vir a revolucionar a luta contra o aquecimento global no setor da criação de gado. Aqui, plantações de narcisos selvagens a grande altitude estão a contribuir para desenvolver um medicamento de combate ao Alzheimer, mas podem vir também a ajudar a reduzir as emissões de metano pelo gado. Pelo menos isso é o que têm revelado os animais alimentados com o extrato das plantas destes pastos galeses. Os gases libertados por estas vacas têm muito menos metano e a expectativa é que se possa reduzir em 30% as emissões deste gás responsável por quase um terço do efeito de estufa. O daffodil é synonymous com a Wale, é a floresta nacional do país, mas o último lugar que você esperaria ser crescido aqui é as montanhas negras. A razão que é, embora seja desafiante, é porque essas condições são as perfeitas para produzir o composto crucial quando se trata de reduzir o metano. Os animais de quinta contribuem aproximadamente 14% para as emissões poluentes provocadas pelo homem. Além da redução dessas emissões, os cientistas esperam que o extrato de narcisos selvagem ajude também os animais a ter uma melhor digestão. O governo britânico está a financiar este ensaio de quatro anos. Se for bem sucedido, o projeto pode vir a ter um grande impacto. Apesar de não ser a solução para travar por completo as alterações climáticas, se tiver êxito este projeto tem potencial para reduzir as emissões de gás de estufa, ajudar a abrandar o aquecimento global e permitir aos criadores evitar as taxas e as quotas de animais que alguns governos lhes querem impor.